Olá, patriotas e patriotos, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão me assistindo. É um prazer estar com vocês. Eu sou Maria Helena Simão e apresento este jornalismo A Vida Cor-de-Rosa de Maria Helena Bondosa, com notícias nacionais e internacionais é universais, sobretudo universal a pedido do Bispo Macedo, que é nosso aliado de primeira hora. Patriotas e patriotos, é importante a gente ter um jornalismo imparcial e que trate o mundo com a forma cor-de-rosa, porque a vida é bela, as coisas são simples e eu sou tão bondosa. Longe de mim qualquer maldade, longe de mim qualquer vilipêndio, jamais. O jornalismo deve ser franco, honesto, sincero e, sobretudo, imparcial. Agora mesmo eu vejo maravilhada a chamada de Lula para que Marta seja vice de Boulos. Isto é uma maravilha. Com essa chamada, Lula definitivamente complementou o acolhimento dos golpistas do impeachment de Dilma para o PT e para a política do que eles chamam de esquerda. À esquerda, minhas amigas e meus amigos, aliás, antes de mais nada, se gostam desse vídeo, deem seu pix, comentem, deem like, é muito importante para a minha sobrevivência. Ah, minha voz não continua a mesma, são os hormônios. Mas como eu digo a vocês, a esquerda é muito hipócrita. Condenaram, chamam aquele instrumento legal de deposição de Dilma de golpe. Não foi golpe, jamais teria sido golpe. Seguiu todos os trâmites legais. Se foi golpe, se dizem que é golpe, por que ele chamou tantos golpistas para compor o governo dele? O Alckmin votou pelo impeachment da Dilma. Olha que coisa linda, como a vida é bela. A Marta Suplicy também votou pelo impeachment da Dilma. E o Lewandowski foi o juiz do Supremo que presidiu todo o processo de impeachment e validou o processo. E ele nomeia essas pessoas para cargos, indica. Isso mostra o coração bondoso, cor-de-rosa de Luiz Inácio Lula da Silva. A hipocrisia da esquerda agora se falar que o impeachment de Dilma foi golpe. Porque se foi golpe, como é que está chamando os golpistas para compor o governo? Falta chamar que mais golpistas para compor o governo? Que deputados mais, não é verdade? É claro, o Fernando Holliday, não, não. O Kim Kataguiri. Olha, o Alexandre Frota já está fazendo parte das hostes. Quer dizer, querendo ou não, a vida é cor-de-rosa. As coisas caminham bem, caminham de acordo com o bem universal. Eu, Maria Helena Simão, que apresento este jornalismo, a vida é cor-de-rosa de Maria Helena Bondosa, eu digo a vocês que é muito bonito ver que o Lula, o próprio Lula, a esquerda, vai desmontando esse mito de que foi golpe contra Dilma. Não é verdade? Não foi golpe. Foi um processo legal, revalidado pelo ministro Lewandowski, que agora é o ministro da Justiça de Lula. Querem coisa melhor do que isso? Falta chamar o Michel Temer, que assumiu em seguida, para assumir algum cargo, talvez na chefia da Casa Civil. Falta chamar muita gente. O dia que Carla Zambelli fizer parte do governo do PT, aí nós teremos realmente um mundo cor-de-rosa de Maria Helena Bondosa. Muito feliz de estar com todos vocês na data de hoje, para celebrar esta chegada de Marta Suplentes e de volta aos braços do PT. É muito importante para a pacificação do país e para dizer claramente, não fiquem falando de golpe, apenas o impeachment de Dilma. Foi um instrumento legal. A prova disso é que Lula está convidando todos os golpistas que pode para compor o governo. Coisa que Bolsonaro, o mito, jamais pensou em fazer, chamar alguém de esquerda. Quando ele pensava que alguém podia ser um pouquinho assim para a esquerda, ele já tirava do governo, do órgão público. Porque ele tem coerência. Tem coerência, sabe o que diz? A esquerda não tem essa coerência. É golpista, é golpista, é golpista. Tem a página 8. Logo depois chamam os golpistas todos para compor o governo. Mas a vida é assim, a vida é cor de rosa. Por isso que eu sou Maria Helena, a bondosa. É um prazer estar com vocês na data de hoje. E eu fico feliz que a minha voz está mudando. E de vez em quando eu tenho esse ataque em voz. Mas logo depois a voz volta normal. Oh, que maravilha, que delícia. Se gostaram desse vídeo, se gostaram dessa notícia de hoje, dessa análise profunda que eu fiz sobre o retorno dos chamados golpistas ao governo do PT, deem um pix, enviem um pix para a sustentação do meu canal de jornalismo. Esse canal horroroso do Bem Vindo Siqueira, que eu tenho que trabalhar, a única chance que me deram foi trabalhar nesta porcaria. Mandem pix, deem like, comentem. Sejam patriotas e patriotas. Eu só tenho a agradecer a vocês. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueçam. Quem sabe eu possa vir a ser a porta-voz do governo Lula. Hein? Eu estou na linha de frente bolsonarista, na linha de frente golpista, desde as primeiras horas. Por que eu não fui chamado ainda para compor este governo? Afinal, quem ganhou as eleições? Hahahaha. Ironia das ironias, meu Deus do céu. Bom, seja lá como for, tenham todos uma boa jornada pela frente. E não se esqueçam, votem no PT, que é a garantia total de um mundo cor-de-rosa de Maria Helena Bondosa. Um abraço para todos. E não se esqueçam, votem no PT,